Olá, nesse vídeo vamos ver o resumo da semana da série Reis e vamos comentar um pouquinho sobre o que pode acontecer com alguns personagens. Só antes de entrar no assunto gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho e curtir o vídeo, porque neste canal eu vou trazer tudo sobre as produções cristãs ou bíblicas, especialmente da série Reis. Agora bora para o vídeo. Na segunda-feira, dia 24, Batseba vai pedir uma nova chance a Urias. A viagem vai ficar muito difícil para Davi, Sama e Benaia e diante das dificuldades, Sama vai fazer uma proposta a Davi. Todos vão ficar atônitos ao avistar o grande nevoeiro de areia e Davi e seus soldados vão arriscar enfrentar a tempestade de areia. Elian e Urias vão sair desesperados em busca de Elisama e Elian e Aitofel vão ser surpreendidos com um pedido de Elisama. Ao que tudo indica, vai acontecer alguma coisa com Elisama e Elisama vai acabar morrendo, só que antes de morrer ela vai fazer um pedido para o seu filho e o seu marido. E Davi vai ficar em choque com a notícia de Abiatar. No capítulo de terça-feira, Sama vai acordar perdido e dar de cara com um desconhecido. Então, no meio da tempestade de areia, provavelmente Sama vai se perder de Davi e Benaia. E vai dar de cara com esse desconhecido que vai ser o Itai. Quem conhece a história de Itai na Bíblia sabe que ele era da cidade dos filisteus e vai ser um exilado e vai acabar indo para Israel e se tornando um dos valentes muito fiéis de Davi. Outra coisa sobre o Sama é que a esposa dele, como a gente já viu, ela está grávida. E creio que nessa dificuldade que ele vai passar e ao saber que vai ter um filho, Sama vai ficar afastada um tempo do exército. Poucos dias atrás, um dos atores que fazem um dos valentes de Davi postou um script mostrando que Sama ia passar um tempo só tocando e cantando. A Itofel vai ficar abatido e quase chorando e vai relembrar o último pedido de Elisama. Abner vai se irritar com a postura apática de Esbossete diante do reinado. Com uma informação de Doeg, o comandante Abner vai fazer planos para surpreender os filisteus. E Batseba vai desabar com Mispah e Tímina sobre as confissões de sua avó. Eliabe vai se embriagar e lembrar com saudades de Zeruia. Esse Eliabe realmente não toma jeito. No capítulo de quarta-feira, a casa de Davi vai ser decorada para um shabat especial, com muita animação. No momento descontraído, Eleazar descobre que Noemi é irmã de Natan. Eleazar vai acabar se casando com Noemi, irmã de Natan. Mispah aconselha Batseba a esquecer de Davi. Urit, sorrindo, tenta manter seu segredinho enquanto é pressionado por todos. Davi vai ser alertado que uma comitiva se aproxima. E Batseba vai se desesperar ao encontrar Aitofel caído no chão. No capítulo de quinta-feira, Mikau vai flagrar Rispa e Abner e vai confrontar o comandante diante da concubina. Davi e seus valentes cavalgam em Belém e admiram a paisagem. Abner e seus soldados vão todos armados para um confronto e seguem em busca de vingança contra os filisteus. Davi vai visitar os seus pais em Belém e Esbossete vai dar uma missão para Doeg. Gessé vai contar a Davi sobre o ataque que sofreram em casa. Lá em uma das entrevistas com Cirilo Luna, ele deixou escapar que iria acontecer isso. Que alguns soldados do exército de Esbossete iriam atacar a casa dos pais dele. Esbossete vai se irritar ao saber que Abner agiu contra os filisteus sem comunicá-lo. Abner e seus soldados vão vencer a batalha contra os filisteus e vão comemorar. Davi vai ficar com sede de vingança e vai fazer planos para mais um confronto e é aconselhado por Natan. Doeg escondido observa Rispa e Abner. Bom, a gente sabe que mais pra frente Abner vai ser confrontado por Esbossete por causa desse caso dele com Rispa. E provavelmente Doeg ou Mikau é quem vai contar para Esbossete. E por isso, mais pra frente, ele vai acabar tendo problemas com Abner. E é quando Abner vai se passar para o lado de Davi. Bom, esta semana tem grandes coisas para acontecer. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você está achando desses primeiros capítulos da sexta temporada da série Reis. O que você está achando de Davi, se era o Davi que você esperava ou se você está achando o Davi meio Nutella. Deixe aqui nos comentários o que você está achando. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho porque eu vou trazer muita coisa por aqui. E me segue lá no Instagram porque todos os spoilers eu sempre coloco lá em primeira mão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Deus abençoe você.